Senhor presidente, eu estou entrando também com o requerimento 68, a pedido da presidente da Associação dos Diabéticos do Vale de São Francisco. Elas querem saber, doutora Magnildes, com relação à insulina NPH basal e à insulina regular. A distribuição está altamente deficitária nesses últimos meses. Eu conversava com a senhora, doutora Magnildes, há um mês atrás, a senhora me falava da dificuldade da licitação, das licitações que abria e por algum problema de documentação não prosseguia, enfim. Mas a verdade é que os nossos diabéticos, eles que estão muito mais susceptíveis à doença, ao vírus do corona. A senhora sabe que a falta dessa medicação, baixa a imunidade, fica o corpo descompensado e, portanto, ela nos encaminhou um documento que segue anexo a essa indicação, solicitando que, além da regularidade, da distribuição desse remédio, que a senhora também informe. E aí a senhora informa a casa, ao Poder Legislativo Municipal, e a gente repassa para ela, ou pode informar diretamente, porque aí internamente tem documentação da associação solicitando isso, o número de diabéticos que nós temos em Petrolina. Essa é uma indicação que eu refuto da maior importância, considerando excelentes pessoas, jovens, de média idade e idosos que nós temos em Petrolina.